Só de documento carrega um coração E ando espiando, procurando uma canção Seja de lua, de moreno ou de amor Eu amo Falando mesmo francamente Eu já estou descrente Desse meu povo que Já não entende Que basta um pouco de carinho Um cavaquinho roco Uma flautinha e um violão Pra um samba Que basta um pouco de carinho E um cavaquinho roco Uma flautinha e um violão Pra um samba Que basta um pouco de carinho Um cavaquinho roco Uma flautinha e um violão Pra um samba Pra um samba Um cavaquinho roco Um cavaquinho roco